Olá, tudo bem? Retomamos aqui os vídeos no canal deste ano, vamos recomeçar os comentários ao CPC de 2015 e este vídeo que inaugura 2020, inaugura numa época um pouco complicada para todos nós, uma época de quarentena, de isolamento social, uma medida extremamente necessária, mas de alguma maneira vai ser bom porque sobra um pouco mais de tempo para a gente estudar processo civil. E para retomar esse 2020, eu tenho uma boa notícia para essa época de isolamento social. Nos últimos meses, eu fiquei trabalhando mais focado e por conta disso, mesmo não havia postado vídeos no YouTube de comentários ao CPC de 2015, havia focado em escrever um código de processo civil comentado. E lançamos ontem na plataforma digital da editora Juruá, uma plataforma chamada Juruá Docs, esses comentários ao CPC de 2015, ao CPC vivo. E por que a gente chama ele de CPC vivo? Porque como nós vamos ter em breve, assim que passar essa pandemia, o lançamento do livro físico, mas além do livro físico, vamos ter também o livro disponível em uma plataforma digital, que é a plataforma Juruá Docs. E essa plataforma digital, ela justamente permite atualizações constantes. Então, além dos comentários, nós vamos ter reunião aí de decisões judiciais dos principais tribunais do país a respeito dos temas de cada artigo. Então, essas decisões, elas são organizadas em cada artigo. É um material muito vasto, muito interessante. E a ideia é justamente que a gente possa atualizar as informações a respeito do CPC de 2015, à medida em que elas forem acontecendo. Por isso que a gente chama esse projeto de CPC vivo. E, para a alegria de todos nós, nessa época de isolamento social e de quarentena, a editora Juruá liberou acesso, acesso grátis à sua plataforma, lá onde tem o CPC comentado por mim, assim como outras leis comentadas por outros autores da editora. E eu estou aqui para te convidar a justamente conhecer essa plataforma e aproveitar esse tempo em que nós estamos mais recolhidos para estudar processo civil e estudar outros temas que você ache pertinentes nessa plataforma do Juruá Docs. A gente ainda está trabalhando nela, então os vídeos daqui do canal do YouTube também estarão disponíveis naquela plataforma. Em breve, virá aí um podcast em que nós vamos fazer comentários, a decisões a respeito de processo civil dos tribunais brasileiros, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Eu espero sinceramente que você goste do que você encontrar lá na plataforma Juruá Docs. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar essa plataforma e aproveitar esse período de acesso liberado, acesso gratuito. E mais uma coisa, antes de fazer o comentário ao artigo específico, eu gostaria de mandar um salve aos meus alunos do terceiro ano noturno da UEPG, tanto a turma A quanto a turma B. A gente está distanciado agora por conta da pandemia, mas espero voltar em breve, dizer que eu estou com saudades já desses nossos encontros semanais. Eu espero que todos estejam bem, eu espero que além desses meus alunos, outros todos também estejam bem. E hoje eu vim a caráter aqui de Direito UEPG, que é o curso da minha universidade, a universidade onde eu leciono e onde eu me formei, e pela qual eu tenho um grande orgulho e um grande amor também. E para homenagear os meus alunos deste ano e dos anos passados, dizer que eu sinto muita falta mesmo, de verdade, desse nosso convívio. Espero que a gente possa voltar em breve. Vamos fazer então agora uma análise do artigo 61. O último vídeo nós tratamos até o artigo 60. E agora temos que analisar o artigo 61. É uma análise relativamente simples. O 61 traz uma regra relativamente simples. Ele disciplina que a ação acessória será proposta a um juízo competente para a ação principal. E aí a gente precisa entender aqui, né, dentro ainda dessas regras a respeito da competência, o conceito de ação acessória e ação principal. Também chamada a ação acessória de ação secundária. E para definir o que é uma e o que é outra, né, porque obviamente que se eu falo na existência de uma ação acessória, eu falo na existência de uma ação principal. E para definir o que é acessório e o que é principal, eu tenho que analisar qual é aquela em que o autor formula o seu pedido mais importante, né. Quer dizer, aquela pretensão em que ele manifesta aquela pretensão que lhe é mais cara, que lhe é mais importante. E aí, para definir o juízo competente para a ação recisória, aliás, para a ação acessória, o autor precisa levar em consideração as regras que estabelecem a competência para a ação principal, justamente por conta daquela ideia de que o acessório acompanha o principal. Então, se ele vai entrar com a ação acessória até mesmo antes da ação principal, perdão, antes da ação principal, ele precisa analisar quais seriam as regras aplicáveis para definir a competência da ação principal e propor a ação acessória naquele juízo competente para a ação principal. Aí, o professor Dinamarco vai dizer que o que o autor faz, na verdade, nessas hipóteses, é uma prospecção, quer dizer, ele imagina a sua ação principal, a partir disso verifica qual seria o juízo compatível ou competente para julgar esta ação principal e, então, propõe a ação acessória neste juízo. Ok? Basicamente, é isso que a gente tinha para tratar a respeito do artigo 61. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma vantagem para você. Se você curtir, eu vou pedir para que você compartilhe e, em breve, a gente volta com mais artigos comentados. Até mais!